Meu salário tá defasado, inadmissível, me sinto explorado Casa, carro, de graça, combustível liberado pra qualquer coisa que eu faça Beba extra, auxílio paletó e querem que eu compareça, todo dia tenham dó Nosso salário a gente aumenta, pois senão não tem como trabalhar É uma tremenda injustiça, é uma tremenda injustiça duvidar do parlamentar É uma tremenda injustiça Seu salário estagnado, dois ou três empregos pra aguentar o calendário É no calendário, você olha, já acabou a grana, mas pro fim do mês falta um bocado Mais uma peça no maquinário, exploração total pra você não tem horário Pra comer, pra se divertir, pra dormir, enfim, todos esses privilégios do mundo moderno a ser Seu salário não aumenta, pois senão vai quebrar a nação É uma tremenda injustiça É uma tremenda injustiça duvidar dessa condição É uma tremenda injustiça Banqueiros nacionais e internacionais Deveriam frequentar as páginas policiais Roubam cada vez, bilhões a mais Sugam tudo com seus juros, sugam geral Terroristas, fundamentalistas Do selvagem capital Fazem pressão pra que se honrem Honrar os compromissos Que compromisso é esse? Deixar o povo a vencer de fome, frio e sede Honrar os compromissos Que compromisso é esse? Deixar o povo a vencer de fome, frio e sede Seu salário não aumenta, pois senão vai quebrar a nação É uma tremenda injustiça É uma tremenda injustiça duvidar dessa condição É uma tremenda injustiça É uma tremenda injustiça É uma tremenda injustiça Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal